Olha o caminhãozinho, se liga só Marcelão da Zemil pegou outro caminho Queria pra não sei que cidade lá Valeu pelo rolê aí Prazer imenso Rapaz, gente boa pra caralho Usagem, tudo pra dar certo Tamo 69km de casa Os caras foram na frente Eu tô de boa, tô sossegado Não tô com pressa de chegar em casa Porque chegar em casa agora é no domingo 10 pra 1, meu amigo, você vai fazer o quê? Deitar, dormir? Preciso curtir minha viagem com a minha gata na garupa De boa, com responsabilidade Apreciando essa paisagem maravilhosa A gente tem que preservar isso Quantos não queriam estar observando uma paisagem dessa Tá numa cama de hospital Então agradeça a Deus todo dia que você acorda de manhã Dessa proteção pra ele Passa parte dessa paisagem O mundo tá foda Tá tudo uma loucura Presidente, nossa Uma loucura do caramba A gente tá pagando tudo mais caro Nós somos lutadores, né? O pessoal que tá aí pra fora do Brasil Falando mal E que nós é burro Que no caramba 4 A gente é mais lutador do que eles que estão lá A gente paga tudo no dobro aqui E consegue pagar, graças a Deus Tem que trabalhar pra isso Lógico Quem luta consegue Quem luta conquista Quem batalha Consegue o que quer Quem não quer nada com nada Não tem nada Ah, o cara não faz nada o dia inteiro Vida boa Vida boa o caramba Vida boa é isso aqui, ó Você montar num negócio que é seu Você pagou com o seu suor Não ficar à toa em casa Tenta pegar bons exemplos Das pessoas Hoje o mundo tá uma porcaria Só droga Os meninos já Novinhos já se Prostituindo Se degradando Onde vai parar isso, velho? Na hora que tudo acabar em guerra Explodir tudo Aí neguei, velho Não mudou, o que aí, velho? Jamais pregue De malandrão Pra Deus Mas é tudo um pedacinho de De pó aqui Nesse mundo Não vamos respeitar Vamos buscar o bem Não tô falando pra você fazer bem pra ninguém Faça bem pra você mesmo E às vezes você pode fazer bem pra pessoa E ela não gostar É, como uma vez a gente foi dar um cobertor pra Pra um senhor Que tava no ponto de ônibus Pegamos o cobertorzinho que eu tava indo viajar pra São Paulo, né? Pegar o ônibus Dei pra ele o cobertorzinho Ele falou que não queria Que ele não tinha pedido E que isso é ingraça, né? Cuidar de bom coração Mas tudo bem Minha parte eu tentei fazer Meu coração falou pra mim fazer isso Fui lá e fiz Não fui retribuído Tudo bem Mas tá tranquilo Tá beleza pura É isso aí Só a ideia aí que sirva de lição pra alguns Se você não gostou Beleza Só escuta Deixa sair pro outro lado Tá ligado? Não precisa ficar bravo não Xingar ninguém não O cara cometeu um erro no trânsito Não xinga o cara Não precisa disso O cara é um humano Ah, o cara é folgado É folgado Mas se você estivesse também Tomando as precauções Tinha evitado, né brother? Hã? Então Então vamos tomar cuidado Se aqui é pra andar 110 Você vai andar 130, 120 Se aconteceu uma merda E aí? É culpa do cara Não é, velho É que a moto chega muito rápido A moto é uma coisa Extraordinária Agora você imagina quando soltaram as motos pro Pessoal da guerra Do exército Pessoal Se mataram tudo Por quê? Porque os cara Corria com as motos No meio dos bagulhos E aconteciam as coisas Entendeu? Então é isso aí A moto é uma arma Você tem que saber usar O capô do cara Tá aberto, velho Você viu o capô do cara aberto? O capô do... Se eu não me engano Era ponto Tava aberto, velho Coitado do cara Ou tá amarrado, né? Vai saber Quebrou Que nem os cara Parou pra esperar Beleza Tá ótimo Os cara fez a parte deles Eu tô andando na minha velocidade Que eu quero Eu não vou acelerar Os cara vai me desvoar Lógico que vai Mas eu não tô nem aí Tô nem aí Porque a moto é minha A vida é minha Eu tô carregando Minha namorada Nas minhas costas Eu quero chegar em casa E rever meus pais Meu irmão Meu trabalho amanhã Eu tenho obrigação Então seja prudente Beleza? É nóis